PR que lança essa E a mulherada do baile vai fazer o agachar Ela vem pro baile, pra boate, pra fazer essa parada Ela bebeu um pouco a mais e ficou descontrolada Ela desce em ti na gacha, ela sobe em ti na gacha E a mulherada do baile vai fazer o agachar Ela desce em ti na gacha, já tá ficando suada Ela desce em ti na gacha, já tá ficando suada Do tarada, do tarada PR que lança essa E a mulherada do baile vai fazer o agachar Ela vem pro baile, pra boate, pra fazer essa parada Ela bebeu um pouco a mais e ficou descontrolada Ela desce em ti na gacha, ela sobe em ti na gacha E a mulherada do baile vai fazer o agachar Ela desce em ti na gacha, já tá ficando suada Ela desce em ti na gacha, já tá ficando suada Ela desce em ti na gacha, já tá ficando suada Ela desce em ti na gacha, ela sobe em ti na gacha Ela desce em ti na gacha, já tá ficando suada Ai...